E o Hospital Regional de Três Lagoas já iniciou o atendimento, mas você sabe quais são eles e para qual tipo de paciente? Bom, entenda na reportagem da Tati Simon. As atividades do Hospital Regional da Costa Leste Magid Tomé em Três Lagoas já estão em funcionamento desde a sua inauguração, na quinta-feira, dia 23 de junho. Porém, nessa primeira etapa de ativação, a instituição atende como pronto-socorro por livre demanda de urgência e emergência apenas para pacientes pediátricos, conforme explica a secretária de saúde, Elaine Fúrio. Nesse momento, nós iniciamos, então, com a abertura do PS pediátrico e também com a referência de alguns pacientes para cinco ambulatórios. Então, hoje nós temos lá no hospital funcionando o PS pediátrico e também cinco ambulatórios. Os leitos neonatais, eles serão ofertados pelo Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e nós temos uma previsão que se inicie a partir do dia 1º de agosto. O pronto-atendimento no Hospital Regional, ele tem a mesma finalidade, a funcionalidade que a UPA hoje? Olha, nessa primeira etapa seria nesse mesmo nível de complexidade. Então, hoje nós temos tanto a UPA como o Hospital Regional com o mesmo nível de complexidade para todo atendimento em pediatria. Em uma segunda etapa, esse nível de complexidade, ele já se altera e a gente consegue, então, expandir em todo atendimento, não somente em pediatria, mas também para todo atendimento geral. A ativação do Hospital Regional foi dividida em três etapas. Conforme cada ala hospitalar entra em funcionamento, será, então, ampliada a demanda, assim como os tipos de atendimentos, que, aliás, são todos gratuitos à comunidade que é atendida via SUS. Nós temos, assim, basicamente, nessa segunda etapa, então, a inserção de vários exames, como ressonância, tomografia, endoscopia, colonoscopia, várias cirurgias também que já se iniciam nessa segunda etapa. E nós temos a abertura de 10 leitos de UTI adulto e também 10 leitos de UTI pediátrica. Na terceira etapa, nós temos, então, o hospital funcionando com aquele perfil cardiológico, com a hemodinâmica, funcionando, então, nessa terceira etapa que está prevista para o mês de setembro. As próximas etapas devem ser concluídas ainda neste ano. Com isso, a expectativa é de que o regional seja capaz de desafogar tanto a UPA quanto o hospital auxiliador em Três Lagoas. Ele vem para desafogar não somente o município de Três Lagoas, mas também a macro região de saúde de Três Lagoas e também a nossa capital. Porque quando ele atende aqui, nós deixamos de enviar os nossos pacientes para a nossa capital. Então, ele vai desafogar toda a nossa região de saúde e ele vai auxiliar também no atendimento da nossa capital, Campo Grande. O hospital regional atende também a população de outros 10 municípios que compõem a macro região de Três Lagoas. Juntos, totalizam mais de 320 mil moradores.